É, vamos ouvir. Diguinho, eu movo de vontade de falar com o Mike Diguinho, eu tenho um maior tesão na voz do Mike. É sério, eu fico imaginando aqui umas coisas malucas na minha cabeça. Me liga aí, que eu falo com o Mike, esse delicioso, albigorna da Zona Sul.